O dirigente do Corinthians, do Ilho, é pego de surpresa com o pedido do parceiro de Renato Augusto para deixar o timão. O jogador foi falar com Vitor Pereira. O meio campista corintiano, agora, espera o aval do técnico Vitor Pereira para deixar o timão. Ficou curioso? Continue aqui para saber o desfecho dessa história. Antes de continuar, olha esse recado. Todo homem deveria conhecer isso. Agora não tem mais desculpas para falhar naquela hora. Finalmente, acaba de chegar ao Brasil. Novo método que ajuda a recuperar seu poder de ação na hora H. Clica no link da descrição e saiba mais. O Corinthians tem passado por um bocado de altos e baixos nessa temporada. O técnico Vitor Pereira foi muito pressionado por resultados bons na equipe, mas a diretoria do timão sempre insistiu em sua permanência no clube. A avaliação interna é que o técnico português tem feito um bom trabalho com o elenco, e as coisas irão melhorar com o passar do tempo. O pensamento no Corinthians é de um projeto de médio e longo prazo. Nas últimas semanas, o jovem meia Matheus Vital retornou de empréstimo, e o futuro do jogador no timão ficou nas mãos de Vitor Pereira. O treinador fez suas observações ao jogador, e logo de cara já gostou do que viu. O jogador impressionou o técnico taticamente, tornando peça importante no elenco do Corinthians. Porém, Matheus Vital acabou de receber uma proposta para retornar à Europa, e o jogador mostrou que quer jogar no velho continente. Segundo o jornal esportivo de Portugal, mais futebol. A oferta pelo jogador é do Vitória de Guimarães, que está oferecendo o contrato de três anos ao atleta. O parceiro de equipe de Renato Augusto, ainda segundo a apuração do jornal, deseja ir para a Europa. Está tentando convencer Vitor Pereira, que deseja sua permanência. Matheus Vital ficou entusiasmado com a possibilidade de jogar em Portugal. Vital foi falar neste último domingo com Vitor Pereira, tentando convencê-lo a facilitar sua saída do timão, disse um trecho da matéria do Mais Futebol. Com isso, é bem provável que o destino do jogador seja decidido nos próximos dias. A oferta do clube português já é de conhecimento da direção do Corinthians. O timão ficaria com uma porcentagem para uma venda futura. O negócio segue quente nos bastidores. Me conta aí, na sua opinião, você acha que Matheus Vital deve sair ou ficar no Corinthians? Você também acha que ele é peça importante no timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima!